A ocorrência foi registrada por volta do meio-dia de domingo. Com a explosão, ficaram destruídas as partes plásticas do painel. Também foram causados danos no parabrisa e na parte elétrica do carro. De acordo com o corpo de bombeiros, tudo porque a bateria de um celular superaqueceu, o que causou a explosão. O dono do carro teria dito que esqueceu a bateria no painel. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os bombeiros orientam para que não se deixe celulares e baterias expostas ao calor excessivo, já que o aumento da temperatura interna desses equipamentos pode causar explosões.